Deus me levantou, eu sei, para uma missão, plano de salvação E me chamou também, pra combater o mal dessa nação Amém, amém Hoje Ele te chama, porque Ele te ama Alerta, Ele mandou despertar Hoje Ele te chama, porque Ele te ama Alerta, Ele mandou despertar Desperta a igreja, acorda agora É hora de sair, momento de abrangir O Evangelho anunciar As almas buscar Desperta a igreja, acorda agora É hora de sair, momento de abrangir O Evangelho anunciar As almas buscar Hoje Ele te chama, porque Ele te ama Alerta, Ele mandou despertar Hoje Ele te chama, porque Ele te ama Alerta, Ele mandou despertar Desperta, o noivo está chegando Desperta, Jesus está voltando E não, não é tempo de brincar Vamos adorar Desperta, o noivo está chamando Desperta, Jesus está voltando E não, não é tempo de brincar Vamos adorar Vamos adorar Desperta Hoje Ele te chama, porque Ele te ama Alerta, Ele mandou despertar Hoje Ele te chama, porque Ele te ama Alerta, Ele mandou despertar Hoje Ele te chama, porque Ele te ama Alerta, Ele mandou despertar Hoje Ele te chama, porque Ele te ama Alerta, Ele mandou despertar Despertar Despertar